Música Olá pra vocês, viajantes de todo o Brasil, eu sou Rodrigo Ruas. Hoje está muito especial, eu estou na Espanha, mais especificamente na região de Madri. Dê só uma olhada no que vai acontecer no programa de hoje. Música Para chegar em Madri, existem voos diretos saindo das principais capitais do Brasil e duram cerca de 10 horas. Agora, se você parte de algum outro país da Europa, é possível chegar à capital espanhola através das diversas companhias aéreas, incluindo as famosas low cost, com preços atraentes, e também os trens, que são ágeis e interligam as principais cidades da Europa. Música Madri é a cidade mais populosa do país, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. É um destino irresistível para os amantes da arte, cultura, arquitetura e compras. Além de ser o centro político, econômico e cultural da Espanha. Madri tem uma infraestrutura moderna e conta com uma das noites mais agitadas da Europa. Música Bom, cheguei aqui no marco zero da cidade, eu marquei de encontrar a nossa guia, que é a Andréa Lima. Olha a Andréa vindo aqui. Olá! Tudo bem, Andréa? Tudo jóia, e você? Maravilha! Muito ansioso para conhecer Madri. Andréa, por que o marco zero? Por que começamos? Foi aqui que a cidade começou ou não tem nada a ver? Não, aqui é onde saem as estradas da Espanha, da União Ibérica, na verdade. Sai exatamente desse ponto aqui. Então esse é o ponto inicial das estradas da Espanha. Exatamente. Ah, eu já imaginava. Aqui é o quilômetro zero. Daqui em diante começa a contar a quilometragem. Quanto mais próximo do marco zero, a numeração, você pode se localizar melhor. Música Bom, vocês devem estar percebendo a movimentação que é grande aqui. Estamos na Porta do Sol. Esse é o ponto de encontro do Madri Lenho também ou não? É, todo Madri Lenho é de hábito marcar um encontro na Porta do Sol, né? A Porta do Sol não só é encontro de Madri Lenhas, como um ponto turístico, que o turista tem que fazer uma parada obrigatória por aqui. Então a gente pode dizer que a Porta do Sol é o ponto mais centralizado da cidade e de mais fácil acesso para outros lugares. Exatamente. Por quê? Porque aqui nós temos o metrô, que parte da Porta do Sol, temos o Renfe, que é o trem, temos ônibus e é o local mais central. Ou seja, para quem está hospedado no centro, é muito fácil chegar. Imagina só, pessoal, sei lá, uma Praça da Sé, mas com tudo funcionando, com segurança, seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Mesmo porque eu vi vários artistas se apresentando ali. Aqui é também onde o Madri Lenho vem fazer a sua manifestação, não é isso? Exatamente. Aqui é onde tudo acontece. Todo mundo vem manifestar, marca encontro, é onde se celebra a noite do dia 31, a passagem de ano, onde se distribui as uvas e é o ponto obrigatório para qualquer turista e qualquer Madri Lenho também. Então, esse é o símbolo principal da Porta do Sol. Agora eu queria saber o porquê do urso e uma árvore. É o urso e o madronho. O madronho é uma árvore típica do Mediterrâneo que, durante a Idade Média, salvou muitas vidas, porque através do chá da folha do madronho se descobriu uma cura. Então, o rei, o imperador Carlos V, instituiu que esse símbolo seria um urso e um madronho. O porquê do urso? O urso, na verdade, simbolizava, era o poder da monarquia. Já a árvore era o poder da igreja. Então, a coroa... E a monarquia, a união dos dois. A coroa e a igreja, você diz. Exatamente, a coroa e a igreja. A coroa e a fé. É, a coroa e a fé. Eram os dois maiores poderes. Exatamente. A capital espanhola tem características do clima mediterrâneo. Ou seja, apresenta as duas principais estações muito bem definidas. O inverno, que é rigoroso e úmido, com temperaturas que vão dos 10 graus Celsius e pode chegar até os 0 graus. E o verão, que é bem quente e seco, variando entre os 25 e 35 graus. Você sabe que o madrilenho é apaixonado por futebol, assim como o brasileiro. Por isso, uma das visitas mais tradicionais e populares entre os turistas que visitam a cidade é uma visita ao estádio do Real Madrid. Estamos falando do Santiago Bernabeu. Eu já estou aqui. Estádio construído em 1941. E tem capacidade para mais de 80 mil pessoas. Lindíssimo! E aí E aí E aí Uma das coisas mais características dessa visita é a interatividade. Por onde você passa, você consegue interagir com os espaços, sem contar com as projeções que são, assim, espetaculares. Visita, que eu vou te falar, está me surpreendendo. E é aqui com o troféu da FIFA que nós acabamos a nossa visita no Santiago Bernabéu. Visita mais do que recomendada, muito divertido. Daqui a gente continua com mais Cidade de Madri para vocês. Esse, Pousada Del Pene, foi uma das primeiras pousadas que teve em Madri. É de 1613. E por que Pousada Del Pene? Porque dentro de cada quarto tinha um pente para que o hóspede pudesse pentear antes de sair do quarto. Era amarrado para que os hóspedes não levassem esse pente. Então, hoje em dia, ela pertence à rede Petit Palace, mas é um clássico de Madri. Desde 1613. Olha que coisa linda, gente. Aqui na nossa frente temos a Praça Maior. A Praça Maior é um dos pontos turísticos principais que nós temos aqui. É muito bonita e eu acho que vale a pena para todo mundo visitar. Pessoal, aqui no meio da Praça Maior temos uma estátua de Filipe III. Queria saber o porquê. Porque foi ele que concluiu a obra da Praça Maior. Então, em homenagem a ele, puseram a estátua de Filipe III aqui. Tem uma curiosidade muito bacana nela, que durante a instauração da Segunda República, eles jogaram essa estátua no chão. E ao cair, se deram conta que voou a pena de passarinho por todos os lados. Se deram conta que era um cemitério de passarinho. Porque a antiga, o cavalo estava relinchando com a boca aberta e para cima. E ao estar com a boca aberta, os passarinhos entravam e não sabiam sair dali. E morria. Então, durante a Guerra Civil, eles fizeram... Depois que acabou a Guerra Civil, eles refizeram a estátua com a boca fechada e para baixo. Aqui se reúne tanto turistas como os madrileños também. Em determinadas temporadas do ano, tem o mercado de Navidade, que acontece dentro da Praça Maior, que é justamente o mercadinho de artesanato... De Natal, a Feira de Natal. Exatamente. Eu queria saber, na época da Inquisição, na época da Igreja, Inquisição... Exatamente. Eles enfocavam pessoas em praça pública. Isso aqui ficava cheio. Agora eu fico imaginando as janelas, essas portas. As pessoas assistiam, ficava lotado, é isso? Ficava lotado. Enchia não só as janelas, como também montavam arquibancadas para a pessoa poder participar e ver essa crueldade, né? O flamenco é uma expressão cultural que envolve a música, o canto e a dança e se tornou um dos principais símbolos da cultura espanhola. Embora você encontre apresentações em diversos teatros, o restaurante Las Carboneiras é uma ótima dica, pois além de assistir ao tradicional show de flamenco, você ainda pode desfrutar de uma experiência gastronômica autêntica espanhola. E é nessa esquininha super simpática e modesta. Lá dentro vocês vão ver um belo espetáculo de flamenco. Junto comigo, vamos jantar, né? Lá dentro vocês vão ver um belo espetáculo de flamenco. Uma dança flamenca, necessita de um homem e uma mulher, ou pode ser somente o homem e somente a mulher? Como funciona? Como é? Somente homem e mulher pode ser, não é necessário, não é como um baile de salão, nada. Nada. Pode ser um arte individual, se pode bailar em grupo, em pareja e tal, mas o arte é individual. Ah, sim. Como é para você dançar, bailar muito perto do público? É uma comunicação direta ao público, e muito bonita, porque estamos transmitindo o que sentimos no momento ao público, e o público nos recebe muito mais direto. É tudo improvisado. Ah, é tudo improvisado. É tudo improvisado. É tudo improvisado. É tudo improvisado. Não há nada. Não há nada. Nada. É incrível. É o que sai no momento. Mas, sim, esperamos que vengáis, que o passeis muito bem, que vai a disfrutar, seguro que o flamenco é uma coisa muito bonita. Aplausos. 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 Aplausos.